Bem-vindos a mais um vídeo do canal mais mágico do Brasil. É isso aí, roda a vinheta. Fala, meu bruxo! Eu sou o Roger Hideo, ilusionista das celebridades. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, continuar essa série de 10 dicas pra se tornar um mágico melhor. Se esse assunto é interessante pra você, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber tudo de primeira mão, porque tudo que eu faço aqui é com muito carinho pra você. E no vídeo passado eu falei sobre vendas. E vendas que é uma arte que você pode desenvolver e aprender. Eu dei algumas dicas, pontuei algumas dicas, e hoje eu vou falar de um outro assunto que é igualmente importante. Eu espero que vocês curtam. Antes de mais nada, já falei, bota o dedo no like aí, se inscreve no canal, pra entender ali, porque esse é o feedback que eu tenho, pra saber se vocês estão gostando desse conteúdo. Beleza? Então bora lá! E hoje eu vou falar sobre marketing. Obviamente, eu não vou entrar em muitos detalhes de estratégias e por diante, que eu quero pincelar. A ideia aqui é fazer você tornar tudo isso muito consciente, pra você montar a sua estratégia e fazer tudo acontecer. Beleza? Então, vamos lá! Tudo que eu vou falar aqui são... Eu não gosto de cagar regra. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. Mas, tudo que eu... Então, eu não quero que você tome isso como verdade absoluta. Eu quero que você só escute. E talvez, se funcionou pra mim, pode funcionar pra você também. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, em diversas salas de treinamentos, diversos livros, diversas lives, diversos vídeos, diversos artigos e assim por diante, de estudos que eu vou compilar aqui em alguns minutos pra você. Bacana? Pra mim, isso é pra mim, como eu já falei, a base da venda é o marketing. O marketing é o colchão, sabe, da venda. Quando o marketing é muito bem feito, toda a estratégia é muito bem feita, a venda é só oferecer. Aqui o produto e a pessoa compra. Quando a estratégia do marketing não é bem feita, o esforço da venda é muito maior. E eu não tô falando que existe mérito ou não mérito, em cima do esforço do vendedor ou não. Eu acho que existe um... Que na real, pra mim, existe muito mérito do cara. Eu acho que o cara, ele que é um vendedor mesmo, o cara é bom, meu, tem que dar... Tem que estar de parabéns. E também, assim, quando o cara faz um marketing muito bem feito. E quando os dois estão juntos, meu Deus! Aí é de tirar o chapéu, de fato, tirar o chapéu. Mas gostei, hein, ó. Combinou com o estilinho que eu tô. Deixa eu arrumar aqui. Ficou bom? Ficou bom, sim. O marketing. O marketing, pra mim, é você que quer a tradução do marketing e mercado. O marketing, pra mim, é você entender o mercado e usar esse entendimento pra poder montar a estratégia de venda. Propaganda, de publicações e assim por diante. Existe ali, Jeff, ó, até separei aqui pra mostrar, mas assim, ó. Existe, por exemplo, um treinamento que eu fiz que é oito P's. Ele separa em oito P's do marketing. Existe o Felipe Kotler. Você vai pegar lá, tem acho que os quatro P's, se não me engano. Três P's, quatro P's. É produto, promoção e praça. É isso. Faz tempo que eu li esses livros, então, né? Mas já fica duas indicações. Conrado Adolfo, pra você acompanhar. Felipe Kotler, que são os livros lá, marketing 4.0, um negócio assim. 1.0, não vou lembrar também. Faz muito tempo. Mas esse, cara, é o papa do marketing. Então, se você entender, se você entender que você precisa inicialmente fazer uma pesquisa, não adianta você pegar e falar assim, eu vou vender, sei lá, essa água. E você não entender, aproveita e dá um gole, né? Se hidrate, muito importante. Não adianta você pegar e falar assim, eu vou vender isso e pronto, e acabou. Você precisa entender se esse produto que você está vendendo serve para o mercado que você está oferecendo. E está de acordo com o preço. Ah, eu falei, produto, preço, praça, produto, preço, praça. Eu vou lembrar uma hora. Então, você tem que ter isso em mente. Se o produto que você está oferecendo está na praça correta, praça, ambiente, local. Se está no preço correto e se está de acordo ali com o cliente ideal que você vai criar. Então, inicialmente, o marketing basicamente é estudo de mercado. Então, se você consegue estudar o mercado que você está inserido, que você quer se inserir, fica muito mais fácil você criar estratégias pra vender pra esse mercado, pra esse cliente. Então, inicialmente, existe até uma técnica que se chama design think, que ele é um pedaço do marketing. Eu lembro que eu tive marketing na faculdade e eu ficava a pé da vida, porque... Não, vamos lá, vamos fazer uma persona. Eu ficava muito bravo. Vamos fazer uma persona. E essa persona, qual idade ela tem, qual profissão ela está, e não sei o que lá. E eu falava, professor, eu tinha... Nem lembro. Professor, mas pra que? Raio, o que é isso? Depois eu fui entender o quão importante é você criar esse personagem. Dar nome pra esse cara. Entender os costumes desse cara. Entender os gostos desse cara. Os desejos desse cara. As emoções desse cara. Porque na hora de você criar uma estrutura de venda, está muito mais forte. Muito mais forte. Então, quando você entende o seu produto, seja serviço, produto físico ou serviço, quando você entende esse serviço, onde ele está inserido e pra quem ele vende, então, pra quem ele vende pro cliente ideal, em que local, ambiente, em que praça, a qual preço, é quase inevitável a venda. É quase inevitável a venda, está correto. É, por exemplo, o iPhone. A Apple lança um iPhone novo todo ano. E muda o quê? Detalhe. O lugar da câmera. As pessoas fazem filas e filas, quilométricas, pra comprar o primeiro iPhone. E assim como muitos outros produtos. Então, quando você tem a estratégia certa do marketing, a venda é inevitável. Vai acontecer. Então, por isso que tudo que eu fui falando, branding, até que eu coloquei uma frase aqui, anotei, que eu queria colocar pra vocês. O branding, quando você consegue criar um branding, e aí um cara definiu muito bem o branding, que é... O branding é quando você consegue diminuir o atrito, o esforço, para que o cliente entenda você, ou a marca, por meio de significados, artefatos e símbolos. E assim por diante. Quando você, por meio desses símbolos, artefatos, você consegue diminuir o entendimento da sua marca para com o cliente, você atingiu o branding e a gente atingiu o posicionamento. E a gente começa a destrinchar a estratégia de marketing. Eu sou fascinado por ficar vendo por trás das coisas. Até por isso eu acho que eu sou mágico. Eu gosto demais dessa parte do backstage das coisas. E eu acho fascinante. Quando eu vejo um segredo, quando eu descubro um segredo de mágica, quando eu entendo o segredo da mágica, eu não fico... Ah, eu descobri. Não é esse sentimento. Eu fico pensando, cara, como é que esse maluco pensou nisso? Da onde veio essa ideia? Eu fico pensando. Aí eu fico matutando, converso com o cara. Falei, meu, como é que veio essa ideia? Aí ele fala, daqui eu vi isso, depois eu vi aquilo. Eu falo, ah, interessante. Então quando você entende o marketing da sua empresa, é muito mais fácil você vender o seu peixe. É muito mais fácil. Então, se você entende o seu público, vamos botar em exemplos para ficar mais palpável. Se você é um... Vou colocar no meu nicho, claro. Eu sou mágico. Se você colocar... Eu vou fazer um mágica infantil. Vou fazer show de mágica infantil porque é onde tem a maior demanda do Brasil de shows. Verdade. Isso é uma verdade. Fica ligado. Então, se você tem isso em mente. Eu vou fazer show infantil. Beleza. Mas para que idade? Ah, vou fazer para 6 até 12 anos. Beleza. De 6 a 12 anos, o que essa criança está passando? O que ela gosta? Como é que ela entende a mágica? Como é que ela sente a mágica? Qual o entendimento dela dentro de um show? Eu posso colocar texto dentro do show? Não posso. Eu tenho que colocar mais brincadeiras do que mágicas ou não? Eu tenho que colocar mágicas mais visuais, mais rápidas ou não? Entende que quando você entende o seu público, você entende o que fazer. Claro, existe uma coisa que você não pode deixar de fazer, que é treinar, testar e assim por diante. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer mágica para criança, que foi lá no meu início, eu entendi que não dava para eu pegar um baralho e fazer uma mágica. Até dá. Mas assim, é muito mais difícil, é muito mais esforço que eu tenho que fazer eu, a mágica e a criança. Esse aqui o esforço é muito maior para a criança entender o que eu estou fazendo. Entende? Agora, se eu pego uma moeda e faço ela sumir e assim por diante, o esforço é muito menor. Porque no inconsciente coletivo, aparecer uma moeda na orelha, aparecer na outra, sumir a moeda é muito mais comum. Então, como é que eu trabalho todos esses inconscientes coletivos dentro da minha estratégia de marketing, da minha estratégia de venda? Se eu vou fazer mágica para adulto, qual tipo de texto eu vou usar? Qual tipo de energia eu vou usar? Qual tipo de comicidade eu vou usar? Qual tipo de produto eu vou usar? Entende? E aí você começa a entender um pouquinho o que fazer e o que usar para cada público. Aí depois, dentro de tudo isso, opa, qual estratégia que eu vou usar para vender esse show? Quando eu vendo o show infantil, eu vendo para a criança ou eu vendo para o adulto? Eu vendo para o adulto, mas com o foco na criança. Quem paga é o adulto, a criança não tem o dinheiro, é o adulto, é o pai. Então, como é que eu vendo esse show para o pai? Focando na criança, no sorriso, naquele encantamento e assim por diante. Agora, depois de você entender isso, beleza, qual estratégia eu vou usar? Qual canal de venda eu vou usar? Qual tipo de comunicação? Tudo isso marketing, porque se você entender o seu cliente potencial, o seu cliente ideal, você vai entender que tipo de comunicação você vai usar. Vai ser vídeo? Vai ser texto? Vai ser de um jeito falado mais rápido, com gírias ou não? É mais formal? Esse cara ideal, qual é a faixa salarial dele? Qual o tipo de emprego? Ele pode pagar o preço que eu estou pensando? Não pode? Eu tenho que ajustar o meu valor de acordo com esse público que eu quero atacar? É aquele negócio. A Coca-Cola, por mais seja o tamanho que é, ela nunca vai conseguir vender uma latinha de Coca-Cola por R$100. É muito difícil acontecer isso. Por conta do mercado que ela está inserido, do público, do produto e do mercado que ela está inserido. Entende? Agora a Montblanc. A BIC e a Montblanc, as duas escrevem. As duas assinam o contrato. As duas autografam. Só que uma custa R$2.000 e uma custa R$2.000. Opa, qual é a diferença? Por que uma custa R$2.000 e a outra custa? Estou falando Montblanc, a mais barata custa R$2.000. E por que uma custa R$2.000? Porque cada um entendeu o seu mercado, o marketing que tem que usar. Cada um entendeu qual o seu público-alvo. Cada um entendeu qual o seu preço ideal. Todo mundo entendeu, eles entenderam, qual o seu ambiente, qual a sua praça, qual o seu canal de venda. Então, dentro de cada nicho, dentro da mágica existem vários nichos. Nicho adulto, nicho corporativo, nicho infantil, nicho de consultoria, nicho de palestras e assim por diante. Então, você entendendo o seu cliente ideal, você começa a criar conteúdos para o seu cliente ideal. Você começa a criar promoções para o cliente ideal. A promoção, eu não estou falando de promoção do extra ali. Opa, extra, extra é mais barato. Aqui, de R$10 por cinco. Não é isso. Promoção é de promover. Como você vai se promover? Então, quando eu comecei na mágica, por exemplo, quando eu comecei a usar esse chapéu aqui, até o meu logo antigo, será que eu tenho um cartão? Eu tinha um cartão por aqui. Eu tenho por aqui. Calma, vou mostrar. Quando eu comecei esse meu logo antigo, esse aqui, ó. Eu sou apaixonado até hoje. Está vendo meu chapéuzinho ali? Esse logo antigo, ele tinha tudo a ver com o mágico, todo clássico, com cartola, com as cores já um pouco mais no despojado, no moderno. Mas, quando eu comecei, eu criei toda uma identidade visual para o cara que vai me contratar entender que ele vai me contratar para o filho na festa XYZ, XPTO. Hoje, eu já me visto bem diferente. Hoje, eu estou assim, diferente, porque, sei lá, me deu vontade. Mas, eu gosto de me vestir assim no dia a dia. Se você me encontrar no dia a dia, eu provavelmente vou estar vestido dessa forma, desse jeitão aqui. É um chapéu que eu não uso mais no dia a dia, porque eu tenho dó de usar, porque ele é um xodó. Eu comprei ele na Argentina, e ele tem uma outra história também. Se você entende o mercado, se você entende o seu público, se você entende o seu ambiente, se você entende o como vender, se você cria essa estratégia... Para mim, aquela frase da... Tem uma empresa de logística, acho, que é... Entender para atender. É o slogan dele. Eu acho sensacional. Acho espetáculo. Entender para atender. Eu preciso entender o outro para atender o outro. Então, quando você entende... Para mim, o marketing é isso. E quanto mais você entende, mais você consegue diminuir as barreiras e o esforço para o entendimento do outro. Isso facilita na venda. E não é venda só de comprar produto e serviço. Às vezes, na venda, é do cara começar a te acompanhar. Às vendas, às vezes, é do cara começar a querer ter você na festa. E aí, lá na frente, ele conseguir te comprar. À venda, às vezes, é ele olhar para você e falar Putz, eu quero ser que nem ele. A venda, muitas vezes, é uma mudança de estado mental da pessoa. Você conseguir fazer uma alteração no estado mental da pessoa. Emocional da pessoa. Entende? Então, o marketing, ele é a base das vendas acontecerem. Por isso que eu quero que você escute bem esse assunto que eu falei aqui. E não fique só em mim, né? Pelo amor de Deus, até porque o que eu entreguei aqui é superficial. Eu quero que você vá atrás do marketing, do Conrado Adolfo, do Érico Rocha. Tudo isso é marketing. Do Felipe Kotler, entre muitos outros caras. Eu quero que você vá atrás do Peter Drucker. Ah, sei lá. Apesar de ele ser da administração, tem muita coisa de marketing ali envolvido. Não diretamente de marketing, mas tem uma base ali. É interessante. Então, são coisas que, se você entender, vão fazer diferença. Muita diferença na sua vida e na sua venda de shows. Legal? Então, se você curtiu, já comenta aí. Fala o que você achou. E é isso aí. Nos vemos num próximo vídeo.